Estresse é pecado? Porque se for, meu Deus do céu, lascou-se os crentes. A Bíblia diz que é pra gente se irar. Então, a ira é uma das ramificações aí, de tantas ramificações que tem o estresse. Só que a Bíblia diz que a gente deve irar, mas não pecar. Então, por exemplo, o estresse, ele não tem problema existir na vida de uma pessoa, desde que esse estresse não fira os princípios, os valores, as questões morais, éticas, de uma sociedade e dos relacionamentos. Mas você não acha que, no fundo, no fundo, todos nós sabemos aqueles gatilhos que nos estressam? Não, a gente não sabe. Muitas pessoas não sabem. Eu mesmo, eu tô aprendendo. Todos os dias eu descubro um gatilho. Por quê? Como que você sabe? Primeiro, entendam as pessoas o que é um gatilho, tá? E por que o nome gatilho? O gatilho vem do exemplo de um revólver, de uma arma. Então, você tem ali o gatilho. Por exemplo, lá nos Estados Unidos eu fui atirar também com o sogro do meu amigo. E eu atirei lá com vários tipos de armas. Legal. E tem armas que são muito mais sensíveis ao gatilho do que outras. Tem algumas armas, as maiores, quando você vai apertar o gatilho, ela tem uma trava de segurança que você deve tirar essa trava pra você poder apertar o gatilho. E todas elas basicamente tem, exceto uma ou outra mais antiga. Mas as mais modernas, todas elas tem uma trava. Então, as armas maiores, elas tem um gatilho que é um pouquinho mais pesado. As menores, como por exemplo uma pistola 9mm que eu atirei, é muito sensível. Então, pra você atirar com, por exemplo, um 38mm que eu atirei, precisa de muita força no gatilho. Agora, com uma 9mm, uma pistola, é muito sensível. E você pode atirar 21 vezes com ela, seguido. Então, é muito sensível. E por isso que vem essa expressão de gatilho. Por quê? O gatilho é algo muito sensível que dispara um comportamento que pode ser bom ou ruim. Então, por exemplo, uma pessoa estressada, ela tem um gatilho de raiva muito sensível. Qualquer coisa deixa ela irritada. E se ela não tá sabendo lidar com as circunstâncias do dia a dia, porque às vezes pode ser uma situação em casa com a esposa, pode ser uma situação com o filho, pode ser uma situação no trabalho, no trânsito. Poxa, quantas vezes a gente já viu pessoas que estavam andando na estrada, dirigindo seu carro, de repente, porque um vai lá e fecha o outro ou corta o outro, a pessoa tá estressada, tá num nível de estresse muito grande, ela desce do carro, vai lá e começa a bater no outro. Sem querer explicações. Sem querer saber ou entender os motivos pelo qual o outro cortou, às vezes foi sem querer. Ele não tá nem aí. Ele não quer respostas. Ele quer tirar aquela raiva, aquele estresse de dentro dele. Isso acontece, por exemplo, no casamento, com brigas de expressões verbais, xingamentos. Isso acontece em casa, muitas vezes, com o marido estressado, que chega do trabalho e bate na esposa, bate nos filhos. Poxa, eu vim de um lar assim. Deus me livre. Eu vim de um lar onde o meu pai, ele me batia muito. Porque ele era um homem muito estressado. E aí entram as questões de fazer mal pra os outros e fazer mal pra si mesmo. Porque o meu pai morreu de doenças desenvolvidas por causa do excesso de estresse. Gastrite, úlcera nervosa, problemas de fígado, problemas renais, problemas de enxaqueca. E aí vai entrando um monte de coisa aí que a gente vai falar ao longo do podcast que pode ocasionar. Então, acontece, por exemplo, até dos gatilhos serem coisas bestas. Vou dar um exemplo meu. Me irrita muito uma pessoa comendo, fazendo barulho. Parece que é um cachorro. Então, mas na verdade isso... Isso já começa a me irritar e vai subindo. Por quê? Isso está diretamente ligado a uma situação sul do passado. Mas isso é o meu gatilho? É o seu, é óbvio. Você teve uma experiência no passado com essa situação que isso tornou você uma pessoa que não consegue lidar com essa sensação, com esse barulho. Mas não, porque eu me lembro, eu simplesmente não gosto. Então, mas aí que está. É um gatilho que você não recorda. Para você recordar desse gatilho, a gente tem que voltar aos acontecimentos passados. Ah, não. Tem que ter uma regressão. A pessoa tem que conversar sobre as coisas que aconteceram na infância. E aí vai lá atrás e vai descobrir o que é que começou a fazer. Mas a questão é, não é sobre o que aconteceu, mas é sobre o que acontece. Não é... Você não pode mudar os fatores do passado, do que aconteceu, a menos que você tenha consciência do que aconteceu, entende? Então, você não consegue, por exemplo, como um médico, ele não consegue combater uma doença sem antes fazer um exame e diagnosticar a doença. Ele precisa diagnosticar a doença, saber o que ele está combatendo para ele dar o medicamento que vai tratar aquele problema. E a mesma coisa acontece com a gente. Mas eu acho que as pessoas acabam agindo que nem eu. Foge, então, da situação. Eu evito ao extremo... Por quê? Pessoas ou situações que... Porque irrita. Irrita. Porque irrita e causa estresse. Então, na verdade, essa não é uma culpa das pessoas. Na verdade, elas são vítimas do seu próprio cérebro. Porque é o cérebro que faz isso. Ele foge da dor. A gente já conversou sobre isso em outro momento. Ele foge. O nosso cérebro, ele faz duas coisas. Ou ele foge da dor ou ele busca o prazer. Então, as pessoas, elas fogem daquela situação porque ela não sabe resolver aquilo. Então, ela não... Ela não está fazendo por mal em fugir daquilo. Só que o problema é que isso está prejudicando ela ao longo dos anos da vida dela. Então, quanto mais ela procrastinar resolver isso, mais longe do objetivo dela ela vai ficar, mais aquilo vai ficar incomodando. E aquilo pode desencadear outros gatilhos. Então, fugir do problema não é o ideal. Não. A Bíblia não manda a gente fugir. A Bíblia diz que certo encontro que Jesus teve com os discípulos e ele pediu para os discípulos dizerem quem ele era. E aí, uns deles disseram que ele era Elias, outros Jeremias, uns dos profetas, etc. E o Simão disse, olha, tu és Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus olhou para ele e disse assim, ô Simão, não foi nem carne nem sangue que a gente revelou, mas foi o Pai que está no céu. Naquele momento, ele olha e diz assim, ó, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Porta tem a conotação de proteção, de defesa. Então, a Bíblia diz que nós devemos atacar o inferno. Nós devemos atacar o problema. Nós não temos que ter medo do problema. Nós não temos que fugir do problema. Uma das coisas que faz com que as pessoas continuem com o problema é a negação. Eu nego o que eu tenho. E as pessoas negam. E uma das dificuldades que eu encontro dentro desses 15 anos em atendimentos terapêuticos e atendimentos espirituais dentro da igreja como pastor, é as pessoas, elas não têm coragem de assumir que tem um problema. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então, curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.